Vamos decorar uma lata com papel de scrap da Arte Fácil Artesanato. De forma fácil e rápida, em poucos minutos, a lata já está toda decorada e com o retalho do papel ainda fiz uma tag. Agora colei um papelão aí na tampa para grudar o jeans, é um pedaço de calça velha, para decorar essa tampa de uma forma diferenciada, deixando o acabamento ainda melhor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Arte Fácil, para você adquirir os produtos lindos e maravilhosos que tem lá no site da empresa, tá? Aguardo vocês lá! Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!